Um conto de fadas, meio carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. E cá meu beijinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Um conto de fadas, vi um carpinteiro, sozinho e sem nada. Também sem dinheiro, amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga meu beijinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Um conto de fadas, meio carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. E aí E aí E aí